O Presidente da República José Ramos Horta se nomeia Ego Lemus, seu embaixador boa vontade, do meu ambiente no cultural. O Presidente da República José Ramos Horta declara assunto do jornalista da Síria Palácio Presidencial, do Peter Dili, para que o encontro do diretor-executivo permitiu Ego Lemus. Terça-feira semano, o Renolo Reis Simoal, o Flamar Soutinandri Hongru, o Renolo Reis Simtolo. Agora, Ego Lemus vai a Austrália. Mais bem, antes de ir a Austrália, eu sei, não me engania nessa embaixador de boa vontade para o meio ambiente e a cultura. E a Fátima Nessan, Ego Lemus sente orgulho no pronto. Simo declaração, e depois sai, o Presidente da República Catac, se nomeia Ego Lemus. Sai embaixador boa vontade para o meio ambiente no cultura, mesmo que se dá o co-oficial. Tia, obrigada, Barak, eu sei de orgulho te ver, também o Presidente da Cidade Oficial, mas hoje em Bela declara, que é o nome de embaixador boa vontade para o meio ambiente no cultura. e, antes de ir a Austrália, a Nessan, o Máloxiratene, que é o serviço de ir a Austrália, que é o meio ambiente, não é música, não é o nome de a Austrália, que é o Presidente da Bela Nomeau, e a representação do povo Timor-Leste. Enquanto cerimônia no Nessan Ego Lemus, em posição idane, se realiziza a Fulang Abril tinanri hongrui ronulores sintolo. Reportazen selfie-anakait benigna noris televisão Timor-Pos. Janela informação da Ema Hotu. Atau heta informação atual diakdiu que tahaluha haneham butan subscribe, like, halo, comentário me faze butan da media sosial Hotu. Tchau, tchau, tchau.